O primeiro-ministro destacou hoje o papel extraordinário que Rui Nabeiro desempenhou e deixou ao país. António Costa enalteceu a visão do empresário falecido aos 91 anos. É um homem que teve uma grande visão de uma terra que é do interior do interior, conseguiu construir uma multinacional. Foi sempre um homem muito comprometido com o desenvolvimento da sua terra, com uma enorme preocupação na relação que tinha com todos aqueles que trabalhavam no Grupo Delta. Tenho o privilégio de fazer uma visita guiada à Durfação e à fábrica de café com ele e poder verificar como conhecia pessoalmente o nome de cada uma das funcionárias e dos funcionários, como sabia sempre e tinha a preocupação sobre as famílias, o pai que estava doente, como é que ia à escola dos filhos. Era um homem encantador e, além de mais, obviamente, não posso deixar de sublinhar isto, foi um grande socialista, um grande militante do PS, sempre empenhado. Várias personalidades do Partido Socialista prestaram homenagem ao empresário fundador do grupo Nabeiro Delta Cafés. O comendador Rui Nabeiro foi um cidadão de porte inteiro, com atividade empresarial, trabalhador de todas as horas, também com atividade cívica, um filho da terra que sempre trabalhou para o engrandecimento de Capo Maior e também tinha as suas convicções políticas, era membro do Partido Socialista, mas hoje é todo o país que o chora, em particular a Assembleia da República. Estou aqui, a senhora vice-presidente também, e estou certo que represento o sentimento unânime de todo o Parlamento português que o chora na hora da morte. Um exemplo de empreendedorismo, de sabedoria, de humildade, e conjugou tudo isso fazendo uma obra que é uma obra especialmente relevante, não só para a sua comunidade mais próxima, mas também para a representação externa e para a pujança empresarial no país. O cortejo fúnebre seguiu em direção ao cemitério municipal de Campo Maior, a vila de que Rui Nabeiro foi presidente de Câmara por duas vezes e onde nasceu a 28 de março de 1931.